Essa comunidade é azul e branca, sai da frente, lá vem Combinado do Amor Sol, há de brilhar mais uma vez É, se arrepiar, Combinado do Amor Canta, canta comigo, segura aí A turma do samba chegou, lá vem Combinado do Amor A luz de clara clareou, emoção paira no ar Saudade, em nosso cantar A turma do samba chegou, lá vem Combinado do Amor A luz de clara clareou, emoção paira no ar Saudade, em nosso cantar A música, a de tocar nos corações A diversidade das canções A voz de ouro a eu voar, viajar Nas asas da raga é altaneira Filha de obu Filha de obu, clara guerreira Deixa pra mim Estrela hoje é luz, para nos guiar no jardim do samba A flor do interior, a de azul e branco Eu vou, eu vou Tem procissão na passarela Doce em recordação, a saudação Conserte luz da grande fortela De azul e branco Eu vou Tem procissão na passarela Doce em recordação, a saudação Conserte luz da grande fortela Além da lua Além da lua foi cantar meu sabiá Artista Simbular Coisa linda, Coisa linda Partiu do mundo de ilusão Imortalizada No imaginário popular Em suas obras fui buscar Armas lindas Que o som O sol há de brilhar Os anjos vem anunciar Do caramujo eu sou E o show vai começar A turma do samba chegou Que beleza Combinado Lá vem combinado no amor A luz de clara clareou Emoção baila no ar Saudades Saudades Em nosso cantar Turma do samba chegou Oh Lá vem combinado no amor Oh A luz de clara clareou Emoção baila no ar Saudades 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 Em nosso cantar A música A música A de tocar nos corações A música A de tocar nos corações Na diversidade Coisa linda Coisa linda A voz de ouro a erro a Viajar Nas asas da grata negra Via de ouro Via de ouro Via de ouro clara guerreira Nos braços Epa Reboiá Estrela Estrela Hoje é a luz Para nos guiar No chave do samba O 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 Na passarela, trouxe a cordação, a salvação O ser de luz da grande portela Além da lua foi cantar meu sabiá, artista, singular Partiu pro mundo de ilusão, imortalizada No imaginário por voar, em suas obras foi buscada A manifestação, o sol há de brilhar Os anjos vêm anunciar Do caramujo eu sou, e o show vai começar A tua do samba chegou, lá vem combinado o amor A luz de cara clareou, emoção paira no ar Saudade em nosso cantar O mando samba chegou, lá vem combinado o amor A luz de cara clareou, emoção paira no ar Saudade em nosso cantar